O que é esse sistema de módulos do Ashwini? Por que tem módulo 1, módulo 2, módulo 3? Por que não é tudo só Ashwini e Orveda um curso de formação de 5 anos? Bom, porque um curso de formação de 5 anos, para o contexto que a gente está, ainda é um curso um pouco diferentão. Nós estamos bastante contentes com um dos aspectos do Ashwini, que é os encontros semanais. Hoje em dia, com o Zoom, esse Skype 2.0, já dá para a gente de casa fazer um encontro semanal e manter a chama do Ayurveda acesa em nossos corações. A questão toda é que, quando a gente tem esse formato de módulo, módulo 1, para apresentar mais os fundamentos do Ayurveda, é o nosso Sutra Stana, vamos chamar assim. Módulo 2, para falar um pouco mais de Vata Pitikafa a partir das estações, em vez de Vata Pitikafa a partir da Prakriti, etc. Qual é a minha constituição, o meu dosho? Desmistificar um pouco esse Ayurveda do qual é o meu dosho. Não que não tem importância, mas ele é uma outra coisa. A gente precisa aprender muito mais o Ayurveda das estações do que o Ayurveda do qual é o meu dosho. Bom, mas isso já é o papo do módulo 2. O módulo 3, com a parte de psicologia védica e todos os, sei lá, 15 playlists que a gente tem no canal, mas fazer com que isso vá fundo no nosso processo de perceber como que os nossos padrões emocionais influenciam a nossa saúde e como lidar com essas questões. Aí o módulo 4, de fisiologia, o módulo 5, mais de herbologia, o módulo 6, mais de, que não é exatamente tratamento, mas ter uma noção mais adequada dos processos patológicos dentro do Ayurveda e ver o que a gente consegue fazer dentro do contexto brasileiro em relação a isso. Falar um pouquinho de Pantiacarma também não faz mal a ninguém. Então, esse formato de módulos permite que a gente forme grupos e forme turmas que, naquele momento, podem participar daquele horário, daqui a um dia da semana, e se comprometer por 28 encontros. O que dá 7, 8, 9 meses, dependendo se é dia da semana ou não. Dessa forma, a gente consegue fazer com que as pessoas, elas tenham a praticidade do encontro semanal, a flexibilidade de não ter que se comprometer durante 5 anos num processo desse e ir até onde sente que é para ir naquele momento. Às vezes, a pessoa, sei lá, se muda de país pela razão que for e precisa dar uma parada nos estudos. Esse sistema de módulo permite você estudar o módulo, completar uma matéria, completar um processo de formação e quando você sentir que você está pronto, pode ser logo em seguida, pode ser depois de um ano, você continuar o seu estudo de uma maneira em que você não tem que se comprometer, a princípio, com 5 anos de formação ou algo do gênero. Dois anos que seja, que é o contexto mais brasileiro. A gente entende que o Ayurveda ainda precisa de um processo para você se tornar um terapeuta seguro do que está fazendo e bastante, digamos assim, polido. Uma ideia de estar estudando ao longo de 3, 4, 5 anos de uma forma bastante consistente, de uma forma bastante vibrante, encorajada. Tá bom? Então, vamos indo. E o módulo 1 tem o seu valor. Você ganha alguma coisa ao terminar ele. O módulo 2 tem um outro valor. Você ganha outra coisa e assim sucessivamente. Beleza, galera? Espero vocês no módulo 1. Ah, posso fazer direto o módulo 2, 3 ou 4? A gente acredita que a espaçonave do Ashwini é uma espaçonave de transformação pessoal. Então, a princípio, só pode fazer o módulo 2 depois de você ter feito o módulo 1. Só pode fazer o módulo 3 depois de você fazer o módulo... Ah, mas eu quero fazer o módulo 3 de psicologia védica. Vem fazer o módulo 1. Se você quer fazer o módulo 3, é porque você está chamado pelo Ashwini para fazer o módulo 1. Se você fizer o 1, não entende o 3. Porque se você fizer o 3 direto, você vai boiar na nossa, digamos assim, energética. O módulo 3, ele é um processo de afinamento que começou lá no módulo 1. Aí sim, ele tem essa capacidade de tchá! Namastê, galera! Vamos nessa! Bom dia!